Eu queria saber se você vai trabalhar pela nossa cidade, né? Como você anda falando, você vai trabalhar? Povo de Gurupi, com certeza irei trabalhar pela nossa cidade. Esse é um dos nossos projetos. Então, então eu vou falar tudo que o outro falar, tá, beleza. Se vou trabalhar pela cidade, Deus tem propósito pra ela. Olha, gente, a primeira coisa que eu sempre faço pela nossa cidade é trabalhar. Porque aqui, nosso programa diário aqui, a gente tá sempre colocando bandido na cadeia. Porque o lugar de bandido é bandido morto, bandido legal é bandido morto. Então a gente tá sempre trabalhando aqui em prol da sociedade, botando esse pessoal ruim na cadeia. Que todo mundo pra mim tinha que ter era morto, mano de vagabundo, cê na... Eu vou porque o que eu mais faço é trabalhar pelas pessoas. Eu tenho lá em casa, é duas netas que eu crio, duas netas que eu crio, porque o pai deixou lá largada e eu tenho que criar. Então eu tô trabalhando por essas netas e o que eu mais faço é trabalhar pelas pessoas. Se eu vou trabalhar pela cidade, olha, meu cara, eu tô pedindo aqui o seu voto. Não é à toa, não. É porque eu quero arrumar trabalho pra todo mundo, inclusive pra minha família, mas especialmente pra você. Pra trabalhar, eu conto com o apoio de vocês, da população aí. Irmão, não, eu tava precisando falar com o tio, pode botar aquele deposito na minha conta e... Irmãos! Tampar buraco é um dos nossos projetos. O buraco não pode ficar aberto e por isso irei tampar todos os buracos. Quá? O que é quá? Eu tô falando com algum pato? O que que o outro respondeu lá? O que que foi? Olha, rapaz, responsabilidade minha não é tampar os buracos, não. Responsabilidade minha é quem é mostrar os buracos. Cadê as imagens dos buracos? Põe os buracos aí na imagem pra mim. Coloca na tela pra mim. Cadê os buracos? Mostra as imagens pra mim. Eu quero é ver. Essa responsabilidade não é minha, não. Cadê o prefeito que tá trabalhando? Mostra aí. Cadê o prefeito? Bota a imagem do prefeito. Cadê as imagens do buraco que não foi tampado? Ai! Vontade a gente tem, né? Eu queria mesmo tampar. Agora, o que falta mesmo é abrir as coisas de tampar. Se me der, eu tampo. É isso que eu... Vou tampar. Se quais são os propósitos dele para o Gurupi? Qual que é o propósito dele para a cidade de Gurupi? Para melhorar a cidade de Gurupi? Rapaz, se tu quer saber, tu vai perguntar pra mim as propostas. Não sei as propostas deles não, rapaz. Sei da minha que é prender bandido aqui. Vou mostrar bandido preso. Eu queria perguntar se você ia roubar menos. Roubar menos ou mais. Que você é um ladrão demais. Vocês roubam demais. Vocês deviam encher meu bolso. Tá vazio. Eu tenho pra mim que é menos, né? Porque... Porque às vezes a gente rouba não é porque a gente quer, não. Às vezes a gente tá assim... A gente vê um vizinho... Às vezes... A gente não tem um lugar pra pôr uma galinha. Aí não tem galinha. O vizinho tem 10. Aí as minhas... E as duas netas tão gritando lá de fome. Gritando. Aí a gente tem que roubar uma. Se eu tiver esse salarinho lá de vereador, não vou roubar. É menos. O que que o outro falou? Tá... Não. Roubar. Nunca roubei. Por que que eu vou mexer com isso, não? Roubar não é a ideologia do nosso partido. Por isso, o seu dinheiro, dos impostos, será investido em nossa cidade. A casa do senhor não rouba! Qual o projeto que ele tem para o Parque Industrial de Urubi? Bom, o projeto do Parque Industrial é um parque industrial que é indústrias, né? Eu quero fazer muitas indústrias. Eu quero levar aquelas máquinas, né? De você ganhar dinheiro. Eu quero levar muita coisa. Porque isso é indústria. Porque isso é geração de emprego, geração de renda. Essas máquinas de caça-moedas. Isso é pra você que tá querendo ganhar dinheiro. Então isso vai melhorar a sociedade. Isso que eu vou fazer no Parque Industrial. Fazer uma fábrica dessas máquinas. Para que todo mundo possa ter essa chance ou azar de ganhar ou não. Olha, isso aí é meu projeto que eu tenho para minhas duas netas. Que é um parque que eu quero fazer. Que eu quero colocar lá gangorra. Quero pôr... Véio, roda gigante. É um negócio comum. Porque parque é para as crianças, né? Eu vou pôr... Essas coisas mesmo de parque. De coisa menina, gudão doce, palhaço. Eu vou pôr essas coisas lá. Meu projeto pro Parque Industrial. Irmãos! Meu projeto. Eu queria cortar aí rapidinho. Perdeu a concentração. Opa, irmãos! Pra você que tem fé. Coloque seu copo d'água agora na frente da televisão. Que eu vou dizer o que que eu vou fazer no setor industrial, no parque industrial, irmão. Eu vou fazer um milagre, irmãos! Vou fazer aqui coisas que ninguém fez. Não vou fazer essa água virar vinho. Mas o parque industrial vai ficar legalzinho. Gurupi tem um potencial muito grande. O parque industrial é uma das vitrines para o sucesso de nossa cidade. Por isso, irei trazer indústrias, investimentos e empresários para que nossa cidade possa alavancar mais ainda para o sucesso. O que que o outro falou? Indústrias, vamos procurar ter um projeto o quê? Minha Casa Minha Vida? Não, não, indústrias. Rapaz, eu não vou perguntar é nada. O que não faz mesmo? Seu candidato, queria saber se tudo que você falar no palco, no palanque, é verdade, se você vai cumprir. O que que o outro falou? Claro que eu só falo a verdade, eu tudo embasado no que o outro candidato fala. Não era pra falar isso, não? O que que o outro falou, então? É pra ser verdade, assim, mas às vezes eu não cumpro as coisas, né? Porque eu falei que eu ia lá dar... Todo dia eu falei que prometia Deus que eu ia dar três voltas lá no parque Mutuca, mas não consegui. Então eu não sei se eu vou cumprir. Mas eu... é verdade. Prometo pra você, eleito, tudo que estou falando será a mais pura verdade que irei cumprir. Esse é o meu... Dilema, que eu posso falar... Lema. Obrigado. Lema. Ih, minha filha, os caras duplagem chegou aqui, agora eu vou ter que aturar aqui agora. Cara que querem. Duplagem. É, não. Não, tá aqui na rua aqui, fui sorteado aqui. Ah, tá agora. Tchau. Queria só saber... Quando é que eles vão arrumar essa Goiás aí, esses buracos da rua Goiás aí? Mais alguma pergunta? Não, só esse mesmo, por enquanto só. Olha, a Goiás... Se você for pensar por outro lado, isso é preconceito de sua parte. E a Maranhão? E a Paraná? Vamos dizer, meu pô... Tá a câmera dois. Mas, então... Isso é preconceito. Por que você quer arrumar só a Goiás? E as outras avenidas? Como é que fica? Como é que vai ser feita essa possibilidade de arrumar? Como é que você quer arrumar só uma? Vai criar vergonha nessa sua cara, rapaz? A Goiás é um seguinte... O Brasil toma de conta. Olha, veja bem, meu querido. A Goiás é um problema de outro pessoal aí, entendeu? Eu fiquei sabendo que o negócio lá tá meio tenso. Mas Goiás não é com a gente. Eu, meu partido, não tem nada a ver com Goiás. Goiás é outra jurisdição. Olha, eu não sei. Essas perguntas que fizeram não é pra mim, não, gente. Goiás, eu não sei. Eu tenho esse sonho de ir lá em Goiás, lá em Goiânia. Eu tenho esse sonho. Eu queria pedir sua ajuda. A sua ajuda... Não tem ninguém pra aproximar, que eu vou aproximar, então. Eu queria pedir a sua ajuda... Pra me ajudar a ir lá em Goiás, comprar umas roupas, uns trens... Que é... Eu queria saber o que eles vão fazer para o povo evangélico, assim, de uma forma de... Olha, o povo evangélico... Ai, minha Nossa Senhora... Não pode falar, nossa... Ai, meu divino Espírito Santo... Entra na minha casa... Entra na minha vida... Irmãos, o que é que eu vou fazer para vocês? Você falou que os evangélicos não tem onde ir... Pois eu vou fazer o ponto de dízimo no Parque Mutuca. Os evangélicos... Hoje em dia... É... A religião que mais cresce em nosso país. Por isso... Pode ter certeza... Você, amigo evangélico... Vou... Trazer bastante benefícios... Para todos vocês... Em nome de... Jesus... Depois... A senhora assiste o programa Plágio? Não!